O novo coronavírus já circula entre nós. Ainda não existe vacina e nem remédio para a cura. A melhor proteção é ficar em casa. Se for preciso sair, use máscara. Agora o seu uso é obrigatório. A máscara cria um distanciamento social, evitando a contaminação por gotículas que saem da nossa boca. Se proteja e proteja o próximo. Fique em casa. Se sair, use máscara. Agora é obrigatório. Todos contra o coronavírus. Prefeitura Municipal de Parintins. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti